Olá pessoal, tudo bom? Nesse vídeo eu vou ensinar vocês a instalarem o chat do JivoChat lá no seu checkout do Monetize. É muito fácil, a gente vai começar aqui diretamente dentro da sua conta do Monetize. Então, lá em cima, a gente vai passar o mouse aqui sobre produtos, vamos descer um pouco e vamos clicar em meus produtos. Pronto, aqui nessa página estarão listados todos os seus produtos e a gente vai vir aqui no canto direito e clicar nesse botão azul chamado Editar o produto. Já dentro dessa página, nós vamos clicar aqui na lateral em Checkout. Então, agora você vai escolher aqui, você vai selecionar um checkout. E pronto, a gente vai descer aqui um pouco e aqui vão ter os dados do checkout. Então, você vai preencher isso aqui de acordo com o seu produto, tá bom? A descrição que vai aparecer na fatura, os dias de vencimento do boleto, se você vai querer solicitar o CPF ou não, se você vai solicitar o telefone ou não, ou se você vai solicitar o endereço ou não. E aqui embaixo é a parte que nos interessa, tá? Que é a parte onde a gente vai colocar o código do chat que você escolher, que no caso vai ser o JivoChat. Então, se você não tem acesso a esse código, não sabe como pegar esse código, eu vou ensinar para vocês aqui agora, tá bom? Vem comigo. A gente vai primeiro fazer o login, tá? No nosso painel do JivoChat. E lá dentro, nós vamos clicar em configurações, vamos em canais e vamos às configurações aqui do canal. Então, aqui dentro, você vai escolher a opção Instalação. E pronto. Exibir esse código aqui na direita é o código do widget do seu chat. Então, a gente vai copiar. Vamos voltar ali para a nossa plataforma do Monetize. Vamos clicar nesse campo e vamos colar o código. Pronto. Agora é só descer a página e clicar no botão Salvar. E pronto. Agora é só você fazer o login, tá? Lá na sua plataforma do Jivo, entrar no seu painel e começar a atender os seus clientes aí da melhor maneira possível. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Muito obrigado e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho